Você vai se afundir no coelho E você vai mostrar Que o inferno é tão nocesado A mistura amarece Deus que você segue Que você não sai da sua casa Só para assistir tudo mais caralho E a gente não Declare seu jeito que a manhã Deus já estava solto E a gente já tem para fazer história Seja que na boca ou como for Você não acha que vai Quando eu não me serei Mas para a mãe Mas a vida é boa, e 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 a vida é boa. O meu Deus, o Senhor te permite, o Deus te invita a receber, ao meu Deus, que não tinha neste mundo pra acordar, ou no meu Deus te permite. Os leões são os rostinhos, eu sei lá Meu sonho, a luz de sombra, a cima, a cima Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá 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 O que é o caminho que há a alírio? O que é o caminho que se parece before? Encontro naove a siltencia Paraná-la olevária na minha vida Amém. 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 Amém.